Quando você não consegue tirar uma pessoa dos seus pensamentos, é porque essa pessoa também não para de pensar em você. Fatos curiosos que você não sabia. Todo mundo tem pelo menos dois segredos obscuros que ninguém sabe. O Sol é tão grande que poderia abrigar um milhão de planetas-terras dentro dele. Aranhas possuem a capacidade de se auto-regenerar caso percam alguma parte de seus corpos. Tem uma pessoa que largaria tudo pra ficar com você. É a quinta pessoa que aparece quando você vai no ícone verde aqui embaixo, desliza tudo pra direita e vai na opção mais. Existem mais flamingos de plástico do que flamingos de verdade espalhados pelo mundo. Escreva meu maior medo é, e deixe que seu corretor dirá qual é o seu maior medo. O Sol é branco e não amarelo. O que dá essa coloração amarela a ele é a atmosfera da Terra. Se você escrever NAP, assim, e de nenhum jeito aparecer um emoji, seu celular vai ser um novo.